Galera, mais uma partida super suz, e vocês já podem ver que o tema é de futebol, que o mapa está lindo com esse tema de futebol, gente. Tá, assim que eu entrei nessa sala, eu vi lá que meu amigo que era encostou comigo tava com eu, e nós fomos e matamos esse menino, e eu saí correndo, porque aqui nós mata e corre, pra não ser eliminado, né galera? A votação tava em andamento pra ver quem ia ser eliminado da nave, e acabou que ninguém foi eliminado, porque todo mundo deu skip. Já comecei com a sabotagem que aqui nós tem, que ganhar de qualquer jeito, comecei a seguir o azul pra matar ele, matei, saí.